Oi, tudo bem aí? Deixa eu descer essa escadaria aqui para a gente começar nossa caminhada. Peraí que eu estava descendo aqui, desamarrou meu tênis. Peraí que eu dou uma consertada aqui. Opa! Vou buscar a ponta dele, senão vou acabar tropeçando. A gente dá uma tropeçada aqui ao vivo. E sabe que todas as caminhadas que eu fiz aqui, eu nunca... Só uma vez eu acho que eu quase torci o pé ali. É, que é ao vivo. Mas você sabe que parece uma coisa incrível? Não sei se você já fez isso, mas tenta. Você tentar gravar andando. Tem que ter um treino, viu? Olha que eu estou falando com um cara que narra futebol. Parece incrível, mas é diferente. Você andar e tentar falar. Bom, nossa caminhada com o conteúdo está começando. Bom dia, bom dia, bom dia. E aí? Que conta de bom! Ah, caminhada com o conteúdo. Caminhada com o conteúdo, você sabe, é do vídeo já localizado. O mundo te vê num clique. No máximo em dois. Aliás, hoje dois assuntos. Eu vou explicar um pouquinho o que é o vídeo já localizado para você que tem uma empresa e quer deixar seus produtos em primeiro lugar. E vou falar também de um curso que o Marcos Fernando está fazendo. A chamada de Enneagrama. O que é isso? Ah, vou explicar já já o que é Enneagrama. Bom, vamos para o assunto de hoje. Qual que é o assunto? Qual, qual, qual? Terça 20. Para para pensar. A sua mente poderosa pode fazer de você um vencedor ou um perdedor. Mas isso pode acontecer em frações e segundos. A sua mente é tão poderosa que ela faz de você o que ela quiser. Constrói o corpo ou acaba com ele. O resultado é influenciado pelo pensamento. A mentalidade determina o quanto você consegue focar no objetivo. A única coisa no mundo que pode levá-lo a conquistar os objetivos na vida é a mente. Eu aposto também que ela também se aplica, viu? O modelo fitness chamado David Kimmerlin foi colocado para doação aos 9 anos de idade. Pois seus pais eram viciados, considerados impróprios para educá-lo. Nasceu drogado, diz ele. Passou por problemas, inclusive depressão. Sentiu-se mal, onde quer que fosse. Na escola é péssimo aluno, cheio de problemas. Só atraia coisa ruim porque era em coisas ruins que a sua mente estava focada. Sentia injustiçado porque não era comprometido com as pessoas. Por conta da sua falta de autoconfiança. Bebia, brigava, usava droga. Tudo para chamar atenção. Acreditava que dessa forma poderia provar o seu sofrimento. Mas um belo dia, ele disse. Chega! Depois dos 40, passou de um drogado, falido, problemático e obeso, para um modelo fitness muito bem sucedido em menos de um ano de mudança. Ele queria respeito, queria honrar o nome. Usar a mente para isso. O outro interessante da história é que ele não esperou por um momento perfeito como a gente faz. Partiu do zero, sem grana, sem emprego, passando por grandes adversidades. Faltava até comida, dizia David, numa entrevista. Se continuasse focado no problema e dificuldades, não seria dessa. Mas ele foi agraciado pela vontade de ser uma pessoa melhor e mudou a sua mentalidade. Criou metas de curto, médio e longo prazo e levou o seu patamar mental para criar uma nova história na sua vida. Desde então, construiu um físico incrível, reconhecido internacionalmente na indústria fitness e um fitness da WBFBFF Pro. O que difere de uma pessoa que alcança o objetivo e daquela que não alcança? Motivação? Determinação? O que mais? Consistência? Resiliência? Garra? Disciplina? Foco? Coragem? Atitude? Qual dessas? Posso dizer que tudo isso junto e misturado. Nada disso, porém, cai do céu. É preciso desenvolver uma mentalidade. Tudo parte de como você pensa e pensamentos dominantes fazem de você o que você é agora. Se você acredita que precisa tomar um suplemento energético, você terá a atitude de uma pessoa que necessita de suplemento energético para ter energia. Porque essa é a sua crença. E quando você não tiver esse suplemento, talvez nem treine. Estou errado? Pense como essa ideia sujei na cabeça. Algumas pessoas têm o privilégio de construir uma boa mentalidade. Logo cedinho, contudo, em qualquer momento da vida, é possível mudar e melhorar. Como fez esse modelo fitness que citei agora há pouco, David Kimmerlin. Você deve estar perguntando. Por que existem tantas pessoas estagnadas? Eu digo que, infelizmente, a maioria das pessoas terão o mesmo resultado, da mesma forma que tiveram no passado. Sabe por quê? Estão fazendo a mesma coisa. Eu cito sempre. Tinha uma apresentadora? Tinha ou não tenho? Porque ela ainda é. Deixa eu lembrar o nome dela. Acho que era Lilian Wittfib. A Lilian, por uma oportunidade, apresentou o Jornal Nacional e depois foi correspondente, acho que para os Estados Unidos. Na volta, diria a direção, Lilian, você vai apresentar o Fantástico. É Fantástico. Ela falou, não, não quero. Como assim, Lilian? Você apresentou o Jornal Nacional, foi para os Estados Unidos agora. Você vai apresentar o Fantástico? Ela, não, eu já fiz isso, filho. Eu quero coisas diferentes. Eu também penso assim. Narrei futebol há muitos anos, agora apresento vídeo. Ah, mas já fiz isso. Agora eu vou fazer uma caminhada. Falar o que na caminhada? Ficar falando que nem tonto? Você tem que fazer coisas diferentes. Esse ano mesmo, fiz uma outra coisa. Eu leio o livro. Eu leio o livro em algum lugar. No restaurante, numa loja de imóveis. Não sei se você já viu. Navega aí, ó. Lendo o livro com Jarbas Duarte. É, é outra página. Então eu pergunto. Sabe por que estão fazendo as mesmas coisas, obtendo os mesmos resultados? Porque pensam na mesma coisa sempre. Aí dentro da caixinha. Ó. A lei da mente, ela é implacável. O que você pensa, você cria. Você sente, você atrai. O que você acredita, torna realidade. Mas não o Jarbas que está dizendo isso. É o Buda. A lei é implacável. O que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. O que você acredita, você torna realidade. Ó. Infelizmente, esse assunto é muitas vezes ignorado, criticado, bombardeado por equívocos. Vindo de pessoas céticas. E de mentalidade fixa. Acredita em dons exponenciais. Narra futebol, ficar falando 90 minutos, isso não é fácil. É dom. Mas precisa de treino também. Lá atrás eu vi como é que eu faço isso. Até ontem eu comentei com uma amiga. Fui gravar com ela e ela falava assim, ó. Então. Sabe. Aí eu falei pra ela, você tá respirando antes. Ô, Jarbas. Precisa treinar. Eu como narrador, eu tinha sérios problemas, viu. Era um desafio porque eu narrava assim, domina o São Paulo, pé na direita, rolou. Então eu tirava o microfone. Domina o São Paulo, pé na direita, arruma. Entendeu? Eu tinha que treinar. Eu fui numa fonoaudióloga, fui treinar isso. Por que a minha respiração era mais forte que a minha voz? Então, eu sinto assim. São pessoas que terão sempre o mesmo resultado, que vai explicando, explicando perfeitamente. Tinha uma professora? Tinha não, tem ainda. Porque ela se chama, até o nome da minha filha Carol. Doutora Carol Disweck, acho que é isso. Professora de psicologia, autora de um livro, Mindset. Eu não sou muito bom no inglês, viu. Você me desculpa. Mindset. The New Physical College de sucesso. Alguma coisa assim. Desculpa aí, tá. Muito thank you. Ó. Tem atitudes mentais. A fixa e a progressiva. O que tem a fixa? Acredita. Quem tem a fixa, acredita que algumas pessoas já nasceram com talento dotados de habilidades especiais. Vivem limitadas. Acreditam que são como elas são. E não podem mudar. Normalmente, passam a maior parte da vida estagnada no mesmo nível, sem evoluir. Por outro lado, os que têm uma habilidade mental progressiva, não acreditam que dependem de dons especiais ou talentos para alcançar o objetivo. Eles têm conhecimento que o cérebro é como um músculo treinado para desenvolver qualquer capacidade que uma pessoa possa desejar. Agora, eu, Jarbas, acredito que quando você se aprofunda na sua arte, aplica com tanta intensidade, quanto possível, você vive o estado flow. Você se torna um mestre. Um mestre do seu estado emocional. Arte de dominar. Um mestre da arte de dominar. Quanto maior o controle, maior será a sua inteligência. Poder. Não é um desafio, viu? Os pensamentos, crenças, mentalidade em torno do desafio é que faz toda a diferença. Treina. Quem me ajudou com esse texto aqui foi o Adilson Medeiros Verum. Adilson, primeira vez que eu leio um texto seu aqui, viu? Do Segredo. O Adilson, ele é um entusiasta de uma vida saudável e alto desempenho, delicado, estudioso, com potencial humano, possui certificação internacional em coach, ex-atleta de elite, pioneiro da modalidade, é pernambucano, que legal, praticante de várias modalidades, enderezador de um programa de aptidão mental, o curso não há poder sem controle. Bom, Adilson, ministra para atletas e praticantes de atividade física. Depois você segue aí, Adilson Medeiros Verum, com ele no final. Obrigado, Adilson, por compartilhar com a gente o texto aí, muito gostoso na caminhada com o conteúdo. Quem gostou, levanta a mão aí. Alô, William Vasquez. Deixa eu ver quem mais passou nessa parte aqui, ó. Deixa eu ver quem mais. Quem, quem? Ei, ei de Cleia Bueno. Nessi Paiva. Obrigado, gente, pela audiência aí, viu? Obrigado, hein? Caminhada com o conteúdo, você sabe, é um brinde do vídeo geolocalizado. O mundo te vê num clique, as pessoas perguntam, ô Jarbas, o que é vídeo geolocalizado, filho? Fala pra mim aí, o que é vídeo geolocalizado? Ó, fácil de entender. Eu não sei se você tem uma empresa ou trabalha numa empresa. O vídeo geolocalizado ajuda a proporcionar uma busca fácil. O que eu proponho com isso? É deixar o produto que você vende em destaque na internet. Hoje o internauta, ele não procura o nome da empresa, porque ele na maioria das vezes não sabe o nome. Mas, ele sabe o produto, o que quer comprar. Por isso ele busca o produto. E se o seu produto estiver em destaque, não é melhor? Hein? Não vai vender mais rápido e melhor? Vídeos geolocalizados. O mundo te vê num clique. Somos uma produtora de vídeo. Com mais de 30 anos de know-how. Tanto na TV, como na internet. Navega aí. Busca aí. Luiz Torquato, tá me vendo aqui, ô Luiz? Saudade do amigo, hein? Uma das vozes mais bonitas do FM. Na Gazeta FM. Ô Luiz, um abraço, cara. É o nome também da Soromóveis. Móveis pra escritório, pra informática. Navega aí. Soromóveis.com.br. Cotou? Comprou o restaurante Dinastia. Aqui em Sorocaba, viu? Alta gastronomia, culinária internacional. Um lugar perfeito pra eventos, casamentos, aniversários. Lançar um produto, lá é o lugar, viu? Dinastia. Como eu gosto desse lugar. Big Up School, uma escola com método diferente de aprender inglês. Seus filhos vão adorar. Big Up School, procura no Face. Alfa Polo, fábrica de uniformes do Brasil. Fabrica do P ao GG 7. Você tá querendo uniforme pra sua empresa aí? O nome é Alfa Polo. E que piscina Sorocaba? Quem tá querendo comprar uma piscina aí? Hoje eu não tô bom não, viu? Desculpa aí. Tá engasopado. Ó, quer comprar piscina? E que piscina Sorocaba? Com preços imbatíveis. Tem uma loja bem pertinho aqui, viu? Como é fácil ser feliz. Grupo T Protege. Segurança e limpeza que precisa da sua empresa, é? Grupo T Protege. Magras. Magras é uma clínica de estética. É a maior rede de emagrecimento saudável. E estética de resultado na América Latina, sabia? A Magra tem unidades aqui no Vergueiro. Emagrimento saudável e estética com resultado. Leve Light Chef. A praticidade que você precisa pra vida. Monta o kit e faça a dieta. Em nome da Virtus.ag. A loja de aplicativos do Brasil. O app da Rádio Futebol foi criado pela Virtus. Todo mundo vai precisar de um app porque o mundo é mobile. Em nome do P2 Pub Music. Lugar gostoso, programação variada. Rock, blues. Dentro eu tenho o P5, viu? Ali você faz a barba, corta o cabelo e não moça. No lugar é só. P2 Pub Music. É do grupo Pelo e Pele. Bom, estou bem. Maiara Fernandes passou por aqui. Luiz Roberto Silva. Oi, Luiz. Bom dia. Hoje não está muito sol aqui não, viu? Geralmente o parque bate um solzinho de manhã. É que também estou vindo um pouquinho mais tarde, né? Hoje a minha filha resolveu não ir para a escola. Deixa eu ver. Acho que eu estou contra a luz hoje, né? Deixa eu fazer a volta. Isso não vai ser diferente, né? Bem, a segunda parte da nossa caminhada com o conteúdo... Eu procuro dar uma navegada e ver o que os amigos estão postando. Ver o que é que tem de novidade. Olha o que eu achei, olha. Eu navego aqui. Vejo um texto ali, outro aqui. Olha o que eu vou falar. As palavras não ditas e seus efeitos nos relacionamentos afetivos. As palavras não ditas e seus efeitos nos relacionamentos afetivos. Repara. As palavras não ditas nos acompanham indefinitivamente como uma melodia desarmônica, causando sofrimento a todos que se aproximam de nós. Você tem notado? O diálogo inacabado com alguém, que já não faz parte mais do nosso convívio, dificulta que seja estabelecida a relação saudável com os demais. Virgula. Como ouvir quem está diante de nós se constantemente estamos ocupados, conversando com outra pessoa que não está presente fisicamente, mas permanece em nossos pensamentos em forma obsessiva? Explico. Quando não temos a oportunidade de expressar a nossa verdade no momento desejado, seja por qualquer motivo, nos tornamos refém de um diálogo inacabado. Tal fato ocorre com frequência nos relacionamentos afetivos. Saímos em uma discussão, até mesmo em uma simples conversa, com nossos parceiros e já engatamos o monólogo que vai nos acompanhar em felizes circunstâncias. Por toda a nossa vida, eu acredito, viu? Algumas vezes não dá tempo nem de chegar no elevador. Muitas vezes a discussão, uma conversa foi devidamente processada. Em tempo de comunicações instantâneas, via WhatsApp, a gente perde a liberdade de comunicar com clareza. A gente prefere guardar as palavras ditas para quando nós estivermos na presença do parceiro. Concorda? Em algumas circunstâncias, por acreditar que não seremos ouvidos, respeitamos até mesmo o escolhido em nossas colocações. A gente caminha para uma sociedade na qual os casais se expressarão claramente sobre as necessidades mais íntimas somente quando estão sozinhos. Amigos ou até com o terapeuta, aqueles que ousarem desafiar essa regra vão chamar de ser chamados de carente. Liberdade suficiente para se expressar dentro do relacionamento não pode ser confundido com uma dependência emocional. Isso não significa dizer tudo o que pensa, até mesmo omitir a verdade. Intenção de manipular ou ferir o parceiro? Isso é crueldade na forma mais bruta. É fato de que, desde o nascimento, temos formas hábeis de nos comunicarmos com o que nos cerca. Descobrimos o choro como a forma primária de obter o que desejamos. Nesse sentido, negligenciar a nossa necessidade básica de comunicação em nome da marutenção do relacionamento íntimo, mesmo que nos cause sofrimento intenso. Nada acrescenta o futuro da relação, tampouco o crençamento individual de cada parceiro. O medo de se expor diante do parceiro e confiar na sua fragilidade ao outro entra na equação como um componente vitiginoso. Vitiginoso, essa palavra. Componente vitiginoso. Ninguém quer sair do relacionamento por baixo. Preferemos engolir o que é impossível de digerir e depois sofrer os efeitos físicos, psíquicos e principalmente espirituais da decisão. Se a verdade nos libertará, as palavras do mestre Jesus, o que temos a temer? Uma ganação construída sob bases reais não emorece diante do primeiro conflito. Não. Não esmorece a palavra. Não esmorece diante do primeiro conflito. Lia Luffet, em seu livro O Silêncio dos Amantes, descreve um casal no qual as coisas não ditas havia crescido como um cogumelo venenoso. Então, se as palavras que deveriam ser dito, no momento em que deveriam ser dito, não foram devidamente expressadas ou expressas, elas apodrecerão lentamente dentro de nós. Assim que temos coragem de expressar a nossa verdade de forma digna e no momento adequado, de tal sorte que as palavras ditas simplesmente transcendam, ou seja, que não pertençam mais ao parceiro que as proferiu, e sim o relacionamento de ambos. Que essas palavras possam ajudar a tornar a relação mais consistente, transparente, real. que não sirva, que não sirva, aliás, para o outro ir além de transformar a escuridão em luz. Para fechar, mantra. Que as minhas palavras sejam ouvidas, respeitadas e acolhidas. Quem escreveu esse texto, a segunda parte da caminhada? Quem? Adriana Abraão. Adriana é advogada, escritora, terapeuta, holística. Percebida de interconexão entre as escolhas profissionais e buscando espiritualmente o que motiva a seguir em frente. Adriana Abraão é carioca. Mas mãe Brasília. Escreve para o Segredo. O Adri, gostei do papo, pelas palavras, aqui na nossa caminhada com conteúdo nessa segunda parte. Olha quem passou aqui pela minha caminhada também, a Maria Clécia. Está todo dia aqui, né, Maria? Alessandro Belon. Grande Alessandro, hein? O cara especialista em imóveis. Imóveis de alto padrão no interior de São Paulo. Pensa num lugar, você que é da grande cidade, já está assim, de saco cheio de pegar trânsito, não tem tempo para ficar com as crianças. Todo dia aquele calça, sai seis horas, volta às nove da noite, morar no interior é gostoso, você consegue caminhar num parque, né, Alê? Consegue ter tempo para caminhar num parque, tempo para tomar café com os amigos, tempo para viver. O interior proporciona isso. O Alê tem imóveis da Imobi, que é uma rede de imobiliárias, hein? Jundiaí, Indaigatuba, Campinas, Sorocaba, Itú, Salto, Porto Feliz. Você escolhe aí, né, Alê? Luciane Arcuri. Oi, Lu, bom dia! A mulher da yoga. Qualquer dia eu vou fazer yoga com você? Eu estou prometendo, né? Mas eu vou. Estou falando aqui que eu estou arrumando um tempo para fazer um monte de coisa, e yoga também eu vou fazer. Nunca fiz na minha vida, mas eu vou fazer. Lu, me aguarda aí, viu? Reserva um lugar nesse tapete aí. Como é que chama quando você vai fazer yoga? É tapete. Claudinha Gonçalves também passou por aqui. Oi, Cláudia! Bom dia! Bom, na minha caminhada, eu sempre falo dos aniversariantes de hoje, né? Que dia que é hoje? Que dia que é hoje? Quem faz aniversário? Quem? 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 Quem está fazendo aniversário hoje? 20 de agosto. Uma terça. Deixa eu ver quem. O nome da Alfa Polo. Fábrica de camisa Polo. Fábrica do P ao GG7. Deixa eu mostrar o logo da Alfa Polo aqui. Está aqui, olha. Está vendo aqui, olha. Olha. Essa aqui é... Gola de Padre. Alfa Polo. Fábrica do P ao GG7. Olha quem faz aniversário. Rafael Sanches. Ô, Rafa! Da área de marketing do Iguatemi. Do Shopping Iguatemi. Rafa, parabéns, viu? Um abraço. Estou vendo aqui o casal. Rafa, abraço aí. Bonito casal. Andressa Moreno. Oi, Andressa. Bom dia. Parabéns. Fernanda de Jesus. Oi, Fernandinha. Parabéns. Priscila Oliveira. Olha a Priscila, que loirona. Bom dia, Priscila. Parabéns. Márcio Silvestre. Oi, Márcio. Parabéns. Elivânia Gonçalves. Parabéns, Elivânia. Mais uma loira na minha rede social. Mifará. Oi, Mii. Bom dia. Parabéns. Alice Ribeiro faz aniversário. Sil Moraes. Oi, Sil. Gostei do óculos de sol aí, Sil. Olha que belo o óculos. Comprou lá na Malu Header. A Jaque Oliveira também faz aniversário. Oi, Jaque. Parabéns. Juliana Albuquerque. Parabéns, Ju. Bonita cor do biquíni, mulher. A Ju também faz aniversário. Parabéns, Ju. Ju Albuquerque. Ana Flávia Florindo Afonso. Oi, Ana. Parabéns, Ana. Também faz aniversário hoje. Minha amiga Bethânia Betcher. Oi, Bethânia. Atriz. Faz sempre que não se vê, hein, Bethânia? Tô vendo sempre pela rede social o que você tem feito, viu? Bethânia Betcher. Bethânia, um abraço pra você. Olha quem faz aniversário. José Feliciano Uzeso. Oi, Zezo. Parabéns, doutor. A Thelma Lara faz aniversário também. A Thelma é mãe do Juan. Um abraço pra todos aí. E a Sandra Silveira também faz aniversário hoje. Nessa terça, dia 20. Sandra Silveira. Sinto-se todos aí, viu? Abraçados e beijados. Nessa terça. Vão comer bolaricas, hein? É uma noja de boro caseiro que tem aqui na Barão de Tatuí. Bem pertinho do Campolim. Navega aí. Laricasa, boro caseiro, Sorocaba. Ó, quem mais passou aqui? Cláudia Gonçalves, falei. Urubi. Ô, Bira! Ô, Bira Geracunha. Bira, abraço, Bira. Saudade do amigo, hein? E a Lucena dizendo que o tapete que eu falei não é tapete. É colchonete, seu burro. Minha mãe não fala burro. Ela fala burro. Renato Oliveira. Luiz Carlos Duarte. Parentão, esse é primo. Deve ser primo. Ó, eu falei aqui do Marcos Fernando. Vou até baixar aqui, ó. Deixa eu ver se consigo baixar junto comigo. Opa, cadê eu? Cadê eu? Eu tô aqui, ó. Eu tô aqui. Deixa eu posicionar certo aqui. Ó, eu falei na abertura da caminhada que ia falar do Enneagrama. O Marcos Fernando postou uma, um, ele fez um post agora há pouco, chamando pro curso Enneagrama que eu quero fazer esse curso. Aí eu tava dando uma olhada aqui, nisso tudo. O que que é o Enneagrama, hein? O que que é esse curso, viu Sarita? E nos grupos que eu participo e que compartilho, as pessoas que me seguem, compartilham, o Marcos Fernando, da Mastermind, deixou um recado, agora há pouco, pra mim. E fez a seguinte pergunta. Vamos começar o dia com algo incrível? Eu achei legal, porque é um curso que ele tá apresentando pra gente, chamado Enneagrama Sistêmico. Enneagrama Sistêmico, é um treinamento na Mastermind, viu? O que que esse treinamento faz? Às vezes já tem algumas perguntas, como por exemplo, ó. Você quer saber como o seu inconsciente age despesidamente e como eliminar esse processo? Quer ver outra pergunta? Quer vender mais e negociar, entender melhor a mente do cliente? Ó, terceira pergunta. Quarta, quer entender como resolver conflitos utilizando o medo mental das pessoas? Quarta, como as pequenas e grandes decisões são influenciadas pelo seu inconsciente? Quinta pergunta, ó. Por que as pessoas são como são? Essa é boa, hein? Eu sempre quis saber isso. Por que as pessoas são como são? Outra, por que algumas pessoas não seguem o mesmo modelo de comando? E feedback que as outras? Perguntas? E tem mais, viu? Se você quiser, a gente fica falando aqui, viu, Christian e Margarete? O treinamento Mastermind Enneagrama Sistêmico vai te dar, pelo que eu vi com o Marcos Fernandes e Clarou aqui, mais autoconhecimento e das pessoas, viu? A gente vai entender força e fraqueza. Nesse curso você vai aprender a ampliação do domínio de você e das situações críticas da vida pessoal e empresarial. Você vai aprender também ferramentas de mapeamento das personalidades do seu entorno, para melhorar muito os seus relacionamentos. No curso também, né? Enneagrama Sistêmico, você aprende a utilizar ferramentas de mapeamento das personalidades do equipe que você comanda aí, para potenciar talentos e relacionamentos com clientes. No curso você vai aprender a ter feedbacks, estrutura de conversação e de negociação, para mais eficácias com os diversos padrões de personalidade. Treinamento Master Enneagrama Sistêmico. Quando? Quando? O Marco deixou aqui, ó. Dia 25 a 27 no mês 10. Dia 25 é o quê, hein? É sexta, sábado e domingo, né? Sexta das 7 da noite às 11, das 19h23, sábado e domingo, das 9h18. Ah, me inclui nessa aí, Marcos Fernandes. Eu quero. A gente vai fazer matrícula e desfrutar das condições incríveis que o Marcão vai dar. Vamos anotar um telefone aí? Deixa eu ver se eu pego o telefone do Marcão aqui no meu WhatsApp. Deixa eu ver aqui. Você quer pegar um papel para anotar aí? Ou vai deixar depois, ó? O DDD é de Sorocaba 15. Deixa eu achar aqui que tem tanta mensagem aqui que você fica perdido. Peraí, 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 peraí. Tá pensando o quê? Ó, DDD 15998535949. Olha que facinho. O DDD de Sorocaba é o 15998535949. Fala com o Marcos Fernandes. Fala assim, onde é que você viu isso? O Gerbas falou na caminhada. Dá moral, né, ô? Ó, hoje terça. Você tá de brincadeira que tem jogo terça, quarta e quinta? Pois é. Todos os três eu vou transmitir lá no P2. Ó, quem joga contra quem, ó? Hoje o Grêmio recebe o Palmeiras, 9h30 da noite. Hoje Grêmio e Palmeiras. Amanhã, amanhã quarta, 7h15, o São Paulo pega o Atlético do Paraná. E na quinta, 9h30, o Corinthians pega o Fluminense. Hoje o Palmeiras. Amanhã o São Paulo e na quinta, o Corinthians. Jogos que eu vou transmitir no aplicativo da Rádio Futebol. Direto do P2, da Camila e P2. Comentários de Marco Luz e reportagens de Rafael Sampaio. E claro, você é o nosso palpiteiro na transmissão do aplicativo da Rádio Futebol. Tô vendo aí a galera da Magras. Comecei a fazer o tratamento ontem, viu? Eu fui lá, me pesei, conversei com as meninas de lá. Agora eu preciso marcar um agendamento lá com uma nutricionista, viu? É, pra saber o que realmente eu posso fazer. O que que eu posso comer, hein? É a Magras, é a maior rede, viu? De clínica de emagrecimento. É muito legal, viu? Você vê uma transformação grande nas pessoas. Eu quero perder, assim, alguns quilinhos só, viu? Mas não é muito não, viu? Quando eu fico mais magro, eu fico mais feio. Não que eu não seja... Tá de brincadeira, né? Vambora! Obrigado mais uma vez pela companhia. Hoje vou fazer uma coisa importante. Eu tenho... Nós temos em casa dois cachorros. O Ted e o Guga. O Ted e o Gustavo. Nunca saíram de casa. Você acredita? Acho que só uma vez. E hoje eles vão tomar banho. Pet Life vai pegar eles lá em casa hoje. O Vitor e a Cacá da Pet Life. Vamos buscar os dois. O Guga e o Ted para tomar banho. Como é que será que vai ser, hein? Estou na expectativa aqui. Será que eu vou morder? Será que vai ter que botar focinheira? Vambora! Boa terça-feira para você. Um abraço. Mais tarde a gente se fala aqui mostrando mais conteúdos que a gente vai criando ao longo do dia. Tchau! Se cuide! Precisa, estou aqui.